Eu tô vendo bastante gente com dificuldade pra poder fazer o boss do castelo no Enigma do Miro, então eu vou tentar trazer aí uma alucidação pro que você deve fazer nesse boss. A batalha inicia é quando você clicar no botão, a partir daí a Mia já tá lá embaixo. E é aí que a coisa começa, tá? Você vai ter que usar a lanterna ao seu favor, a sua lanterna UV no clave. Se você atacar um dos sinos você vai acabar estunando o tirano que tá ali na região. Se você, claro, usar a lanterna verde também, ali você vai conseguir dar uma paralisada na outra criatura de lodo que tá por aqui. O seu objetivo é utilizar a lanterna UV no centro do relógio pra você fazer aquela sombra que tem do ponteiro maior, que ele é parado. Você tem que deixar essa sombra exatamente em cima de uma das correntes, qualquer uma delas. Quando você fazer isso você vai utilizar a sua UV na corrente pra destabilizar ela e envelhecer de certa forma ela, né? E você vai poder quebrar essa corrente. Você vai ter que fazer esse processo três vezes. Então, o lodo subiu, você troca pro loop, ativa o botão, desce, aperta ali, né? Bate no sininho pra paralisar o tirano, pra destornar ele. E aí você faz novamente o processo da luz UV na corrente, até você conseguir jogar a sombra desse ponteiro. E quebrar a corrente também pra você poder finalizar. Você vai ter que fazer isso três vezes. Fazendo três vezes você consegue finalizar essa batalha, essa boss fight. E conseguir finalizar também o tirano e seguir com a sua lore. Então, na verdade, é um processo bem simples e repetivo. Você só tem que fazer esse processo de levar ali o ponteiro com a sombra pra corrente. Utilizá-lo subiu na corrente e atacar com o seu pé de cabo.